Dentro dos cursos que nós oferecemos, eu coordeno o curso do MBA de Gestão de Negócios e de Gestão de Projetos. São cursos voltados para o aprimoramento em duas perspectivas específicas. Na perspectiva de projetos, onde vão ser trabalhadas habilidades de gestão, de gestão de projetos, obviamente incluindo todas as disciplinas, desde a gestão do escopo, gestão do tempo, gestão da comunicação, das partes interessadas, mas também a gestão da inovação social e a gestão do conhecimento. Da mesma forma, com profissionais especialistas que atuam na prática com as suas empresas, nas suas empresas, e vão poder promover um ambiente de aprendizado colaborativo, aprendendo com as experiências de todos que vão estar ali participando desse curso. O curso de Gestão de Negócios traz também uma abordagem diferenciada, trabalhando todas as habilidades que são exigidas hoje dentro das empresas, que precisam ser cada vez mais competitivas, mas fazendo isso com um propósito, fazendo isso com uma perspectiva sustentável, e também aprimorando a capacidade de uma gestão colaborativa, que nós entendemos hoje ser um diferencial dentro das empresas.